O dia parecia ser tranquilo na zona rural do município de Cacoal, mais precisamente na linha 7. A central de operação também estava tudo tranquilo, até que o telefone toca. O telefone tocou e do outro lado da linha era um pedido, acionando a polícia militar até na linha. A polícia então imediatamente foi até o local, porque segundo informações da pessoa que teria ligado na central, teria sofrido uma tentativa de homicídio. Não, isso é mentira. A polícia então foi até a linha 7, aqui no município de Cacoal. Quando chegou lá, procurou a vítima então para poder entender o caso, o que tinha acontecido, como aconteceu essa tentativa de homicídio. Então a vítima contou a história que foi mais ou menos assim. Durante o feriado de carnaval, a linha 7, tranquilo, todo mundo descansando, tinha gente que estava festando, porém a vítima nesse dia resolveu ficar em casa. Só que o seu cachorro, ele quis pular o carnaval na casa do vizinho, isso mesmo. Ele pulou a cerca, foi para a casa do vizinho e lá ele não quis só pular o carnaval, ele também queria comer as galinhas do vizinho. Pois é, né? Uma situação tanto inusitada, mas aconteceu. O cachorro então foi lá, tentou comer as galinhas do vizinho. O dono das galinhas, quando ouviu, era a galinha correndo para um lado, galinha correndo para o outro, galinha cacarejando, fugindo. Ele ficou irritado, viu o cachorro que estava lá, tentando pegar suas galinhas. Ele foi lá na cerca, chamou o dono do cachorro e falou, ou você tira seu cachorro daqui ou eu vou matar ele. Eu estou com medo já. O dono do cachorro ficou irritado, falou, você não vai matar meu cachorro não, eu vou tirar ele daí, mas você não mata ele não. E aí durante essa discussão calorosa, foi ficando cada vez pior, o dono das galinhas queria matar o cachorro do vizinho. O cachorro do vizinho não saía de lá, foi aquela confusão. Final das contas, o dono das galinhas, irritado, entrou em casa, pegou uma espingarda e veio até aqui, até a cerca e falou, você não vai tirar seu cachorro daqui, então eu vou matar ele. O dono do cachorro, quando viu o dono das galinhas com a espingarda, falou, o quê? Eu vou é correr, porque ele vai matar meu cachorro e vai matar também. Correu, 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 até chegar na outra casa do vizinho. Coloca uns quilômetros aí e pode pôr ele correndo, porque ele correu um tanto, chegou na casa do vizinho e pediu para chamar a polícia. O dono das galinhas, que estava do outro lado da cerca, ainda disparou contra o dono do cachorro, mas não acertou, porque ele correu mais que o Papa Léguas. Resumindo o caso, depois disso tudo, de toda essa confusão, o dono das galinhas pegou uma espingarda, que ele teria tentado atirar no dono do cachorro, subiu numa motinha e ó, fugiu. A polícia agora continua, né, procurando então o dono das galinhas, que ficou bravo, que tentou atirar no cachorro, mas no final de tudo queria atirar no dono do cachorro e acabou fugindo. O dono do cachorro, que conseguiu se salvar, conseguiu salvar o cachorro, então foi que chamou a polícia para registrar esse caso inusitado que aconteceu aqui no município de Cacoal. Peraí, não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada.